Olha lá a Mineira, olha nós aqui de novo Voltamos, tá vendo? Estamos de volta aqui, eu e a Mineira Para mostrar o Doce de leite Doce de leite, como diz o Mineiro Olha os brincos dela Olha que chique Olha que eu ganhei do meu primo Como não amar? Agora gente, pera aí Que eu tenho que fazer uma logística muito boa Que eu não consigo Pera, calma Maria, vem pra cá, a gente está filmando Maria, cadê você? Olha, a Maria foi embora, gente Quer dizer, ela nem veio, né, coitada Deixa eu pegar aqui Isso, melhor Tio, por favor, tá vendo? Não é bom Pera aí que eu vou virar a câmera Aí Aí o senhor Fica vendo aqui, eu mando aqui pra gente, por favor Ó, agora sim Tá pegando todo mundo? Não E agora, tá? Só metade do tempo Pode ir um pouquinho pra trás Aí que pega Aí, foi? Foi Gente, olha o doce que a Mineira fez Ele pode ser só Isso que eu estou pensando Já entrou com a minha vasilha Deixei esse aqui pra ela E vai ser aqui pra mim, ó Tá? Então Muito bom Muito bom Ele vai estar ensinando vocês a fazer Pensa num trem Um trem bom, ó Tá vendo? Já aprendi, tá vendo? Gente, é um trem bom demais Um trem bom Um trem bom Mas não é a nossa CPTM, não É um trem bom Simples Rápido E legal Ó, vamos Muito bom Hummm Ficou bom Ficou Demais Não precisava nem do sorvete aqui Que o sorvete Pra dar um toque Mas o doce Ele fala por si só Não precisava nem do sorvete Não tá mostrando a marca Do sorvete não, né? É que não pode fazer propaganda Já que a gente não tem patrocinador A gente não pode É Se quiser patrocinar A gente mostra Mas na verdade Só ele aqui Já vale a pena, gente Tio, mostra isso aí Então Gente, olha isso, ó É bom Uhum O chocolate tem no meio Ah, você vai lá Vai tu Muito bom Vamos Pode dar pra lá Vamos aqui Vamos Vamos virar aqui Nossa Ó, a Suzana tá online Oi, Su Bom Gente, então Quem é a Suzana? Pra mim? Ah Ela não sabia quem era, né? A gente não pode dar Né? A audiência Então Su Ó Na casa da mineira Aqui, ó Doce Tem tudo que você pode imaginar Mas hoje a exclusividade Foi esse doce aqui Gente do céu Diferente Rápido Muito gostoso Vou ensinar aí pra vocês Tá? Muito bom Eu tô preocupadíssimo Porque eu quero comer mais Mais e mais Aí Meu tio Meu tio falou assim Que ele sabe que eu passei pra cá Agora ele não sabe se eu vou passar pra lá, né? Ele não sabe se eu vou passar pro Estúdio 2 ali Mas ó, gente Muito bom mesmo, viu? A comida aqui, ó O doce Aí vou ensinar pra vocês Tá bom? Aí vamos encerrar, né? Porque eu preciso comer Verdade Porque aí não dá pra gente comer E conversando Mas semana que vem Tá? Eu volto pra São Paulo Aí a gente vai organizar direitinho Pra fazer o maqui Culinária Culinária Tá vendo? Isso mesmo Aí a mineira me acompanha daqui Vocês me acompanham daí Verdade E não sei Mas algo me diz Que no final do mês Eu tô em Curitiba Algo tá me dizendo isso Sabe? Que eu tô Algo É, que eu tô partindo pra Curitiba No final do mês, sabe? Então vocês aí de Curitiba Me aguardem, hein? Que eu acho que vai ter Maqui Culinária em Curitiba também, tá? Vai pra você ver É assim Viajandante Então ó Beijão pra todo mundo Fica com Deus Tchau, tchau Tchau